A partir de meio-dia da quarta-feira de cinzas, os lojistas já podiam abrir as portas para trabalhar. A movimentação no centro comercial ainda um pouco tímida, resquício do cansaço do carnaval. Houve consumidor que aproveitou para fazer uma compra tranquila. É o melhor momento, porque daí não tem aquele movimento de euforia, as pessoas estão cansadas, com certeza estão em casa ainda. Então foi o melhor momento para nós. E também por eu não parar muito aqui, eu viajo muito, hoje foi o melhor momento. Eu queria vir amanhã, mas amanhã depois do meio-dia abre o comércio. Muitas lojas no calçadão nem abriram as portas, assim como também poucos vendedores ambulantes apareceram para trabalhar. Olha, o comércio tem que persistir, tem que estar todo dia para você não cair falta com o seu cliente, você tem que estar todo dia com o comércio aberto. Onde você falta é a venda que você perde. Dentro das lojas, os funcionários aproveitam da pouca movimentação para trocar a promoção. É um tchau para as vitrines carnavalescas e o início da preparação para a nova campanha de vendas. Agora que encerrou as manifestações festivas referentes ao carnaval, agora nós estamos já nos preparando também para o Dia Internacional da Mulher. Agora vai ser dia 8, então obviamente a gente já está organizando, já estamos mudando todas as nossas vitrines, já voltadas justamente ao Dia Internacional da Mulher.